Como liberar e curar experiências desafiadoras de vidas passadas. Canalização do Arcanjo Metraton. Principais sinais de uma experiência de vida passada, e como curar. Suas experiências de vida passada, estão impactando você no presente? O conceito de vidas passadas e reencarnação não é nada novo, e referências a vidas passadas, que têm um impacto na realidade presente, podem ser vistas em antigas tradições espirituais, que datam de milhares de anos. Neste vídeo, vou compartilhar com vocês um processo que canalizei com o Arcanjo Metatron sobre como liberar as impressões energéticas dos desafios de vidas passadas, para que possam, se libertar de ter esses temas e energias repetidos em sua realidade presente. Mas primeiro, quero compartilhar com você alguns dos sinais comuns, de que uma experiência de vida anterior, pode estar afetando você no presente. Encontrei 44 sinais que podem indicar isso. 1. Déjà-vus frequentes. 2. Sonhos recorrentes. 3. Memórias de lugares onde você nunca esteve. 4. Medos e fobias. 5. Você é altamente intuitivo. 6. Você se sente uma alma velha. 7. Você se lembra de ser outra pessoa. 8. Tem afinidade por certos períodos históricos. 9. Uma criança aparece dizendo, que conhecia você em outra vida. 10. Em criança lembrava-se de quem foi em uma vida passada. 11. Memórias de vida de outra época. 12. Fascinação por certos períodos de tempo. 13. Sentindo que você conheceu certas pessoas na história. 14. Habilidades ou talentos inatos. 15. Afinidade profunda com outra cultura. 16. Marcas de nascença. 17. Dor ou dores inexplicáveis, mesmo pelos médicos. 18. Conhecimento inato sobre novos assuntos. 19. Relembrando detalhes de vidas passadas. 20. Desenhado para estudar certos períodos da história. 21. Memórias relembradas durante a regressão de vidas passadas. 22. Sentindo que você nasceu no gênero ou cultura errados. 23. Você se lembra de ser outra pessoa. 24. Você sente que viveu em um lugar que nunca esteve antes. 25. Sentindo-se fora do lugar em sua família atual. 26. Precognição forte ao visitar certos lugares. 27. Sentindo que você experimentou sofrimento, dor ou morte em vidas anteriores. 28. Forte aversão a certas coisas ou lugares sem saber porquê. 29. Conhecimento específico que você não obteve nesta vida e tem em si. 30. Elementos de conhecimento inato da história de determinado local. 31. Conhecimento profundo de um assunto que você nunca estudou. 32. Memórias de eventos que não aconteceram nesta vida. 33. Pesadelos recorrentes. 34. Obsessões inexplicáveis. 35. Feridas emocionais não vinculadas a experiências nesta vida. 36. Sentindo-se fora do lugar no mundo. 37. Você sente que a Terra não é sua casa. 38. Sendo puxado e atraído pelas estrelas. 39. Uma cautela geral com a vida na Terra. 40. Um forte desejo de voltar para casa. 41. Fortes dons intuitivos e habilidades psíquicas. 42. Experiências de retrocognição. 43. Precognição forte. 44. Forte capacidade empática. Agora, qualquer um dos sinais anteriores, pode ter um significado diferente de ser um sinal de reencarnação. 44. O importante é que quando esses sinais, coincidem com o seu sentimento, de que você já viveu outras vidas, é quando esses sinais se tornam mais significativos. 45. Então, traumas e dramas de vidas passadas, podem nos afetar no presente e daí. 45. Bem, trabalhar com os anjos, é uma maneira maravilhosa de descobrir, e curar experiências desafiadoras de vidas passadas para limpá-las e liberá-las, mas também sintonizando e lembrando as experiências mágicas e positivas da alma de vidas passadas. 46. Há uma grande quantidade de conhecimento e percepção, que podem ser obtidos aí. 47. Liberando uma experiência de vida passada. O arcanjo metatrômico Tukou, para compartilhar este processo simples, para liberar experiências desafiadoras de vidas passadas e emoções ligadas a vidas passadas, que você ainda pode estar carregando com você hoje, mesmo se você não estiver ciente da conexão de vidas passadas. 48. Esta forma de trabalho de regressão a vidas passadas guiada por um anjo, pode ser extremamente poderosa para ajudá-lo a curar feridas físicas, mentais e emocionais nesta vida, que podem muito bem estar ligadas energeticamente a uma, ou mais de suas vidas passadas. 49. Minhas primeiras experiências psíquicas e ocorrências metafísicas realmente me assustaram, embora eu estivesse fascinada por elas, e achasse que eram importantes. 50. Mais tarde, soube que havia sido julgada, punida e até morta por ter habilidades psíquicas, espirituais e de cura em vidas anteriores. 51. Quando trabalhei com os anjos para liberar e curar essas experiências passadas desafiadoras, meu medo se dissipou, e minhas habilidades se abriram para um nível totalmente novo. Falarei agora, de como fazer um exercício de regressão de vidas passadas guiada e liderada pelo arcanjo Metatron. Quando se sentir pronto, pare um momento para relaxar conscientemente. Respire fundo e imagine-se envolto em uma luz branca. Sintonize-se com o seu coração, simplesmente voltando a atenção para o interior e focalizando-a na área do coração. Acalme sua mente e permita-se experimentar a quietude, quieto, permita que seu coração se abra. De dentro de seu coração aberto, sua alma falará, e seus guias irão guiá-lo. Esteja aberto a, como essa orientação interna aparece para você. Pergunte ao seu eu superior, bem como aos seus guias e anjos, existe uma experiência negativa de vida passada, que está pronta para ser liberada. Permita que sua mente fique clara, concentre-se em seu coração, e na luz branca que o cerca. Ao fazer isso, você pode começar a perceber, e imaginar uma imagem, um sentimento ou uma história que começa a se desenrolar diante de você. Permita que a consciência mental dessa vida passada específica entre em sua memória. Sinta a experiência e identifique as emoções centrais fortes de sua vida neste momento, permita que essas emoções entrem em sua consciência, e que estejam presentes com você. Observe que essas experiências, que você está liberando, geralmente serão desafiadoras ou dolorosas, mas sinta isso por si mesmo, o que está sentindo. Que emoções estão ligadas a uma vida passada, e estão prendendo você agora. Uma vez que você tenha uma compreensão das emoções centrais durante essa experiência, você estará pronto para chamar seus anjos, para pegar essas emoções, e liberá-las na luz. À medida que essa liberação ocorre, o cordão entre você, e esta vida passada é cortado. Às vezes, você também pode ver o Arcângel Miguel com sua espada de luz, realmente cortando os cordões energéticos entre você, e o passado. Uma vez que a emoção que envolve sua vida passada foi liberada, você agora é capaz de substituir essas emoções por amor, por compaixão e por unidade. Sinta essas formações mentais divinas cercando você, e curando suas versões anteriores também. Você pode desejar consolar seu, eu da vida passada dizendo. Estou aqui para ajudá-lo, você está seguro agora. Tudo está bem. Agora imagine a sua versão da vida passada, totalmente curada e cheia de amor incondicional, alegria e compaixão. Imagine e sinta esse seu aspecto sendo reintegrado ao seu ser. Às vezes, vejo isso como uma espiral dourada de luz retornando ao meu corpo energético, ou você pode realmente ter uma visão da versão anterior de você entrando em sua energia. Sinta seu poder voltando para você. E assim a veja, pode ser realmente muito simples, repita isso por conta própria agora, e permita que a experiência apareça, sinta os sentimentos, invoque os anjos, corte os cordões, libere e substitua com amor, compaixão e unidade. O arcanjo Metraton pediu que deixasse essas palavras para você. Eu te amo, chame-me a qualquer momento, estou mais do que feliz em poder servir e ajudar você. Gratidão. Namastê.